Hoje o Bate-Papo Empreendedor vai falar sobre uma paixão nacional, o café. E nós vamos conversar com um casal de empreendedores aqui do interior de São Paulo, exatamente na cidade de Franca, para contar para vocês a história do Olinto Café. Nós estamos aqui com a Bruna e com o Tadeu, que são os proprietários do Olinto Café. Nós vamos conversar um pouquinho para eles contarem essa história. Tadeu, como que foi essa história da criação, da geração do Olinto Café? A história do Olinto começou, na verdade, há 17 anos, quando eu e a Bruna, numa festa, a gente começou a discutir sobre a possibilidade da gente abrir uma cafeteria. Nós éramos estudantes de jornalismo e a gente estava tranquilo, conversando numa festa e falamos sobre, ah, um dia vamos trabalhar uns 10 anos e abrir uma cafeteria. E aí a Bruna começou isso antes de mim. Tadeu, e esse amor, como que vocês construíram toda essa história aí? Cara, todo o nosso trabalho com café, ele vem de longa data. A Bruna praticamente nasceu embaixo de um pé de café. Ela tem, a família dela tem 40 anos de trabalho com café. E eu fui criado embaixo de uma máquina de café. Meu pai tinha um bar e eu dormi embaixo da cafeteira. Então, pra gente, sempre fez parte da nossa vida. Eu frequento cafeteria desde um ano de idade. Depois que a Bruna veio pra Franca, que ela voltou pra casa após a faculdade, ela foi a primeira a trabalhar na área de café, dentro de uma cooperativa aqui da região da Altamogiana. E aí eu acabei vindo depois. Eu demorei mais alguns anos trabalhando ainda na área pra poder vir pra cá e começar a trabalhar com ela. Bruna, então você tem essa experiência, esse empreendedorismo, você vem lá de trás já, não é? Não é de agora que você tem isso, né? Eu sou a quarta geração de uma família de cafeicultores, né? Então, assim, eu cresci com os meus pais trabalhando junto e empreendendo junto. Então, quando surgiu a oportunidade de empreender e abandonar a minha formação, que era o jornalismo, e me dedicar ao empreendedorismo, eu não pensei duas vezes e vi me dedicar à cafeteria, que é uma história de vida, né? Porque a gente já produziu café e agora a gente serve o café na xícara. E é muito orgulhoso, assim, a gente sente muito orgulho de fazer isso pelos nossos clientes, porque a gente tá servindo algo que a gente sabe, a história daquilo tudo, né? Da produção até a xícara. Bruna, e essa transição pra cá, empreender, começar, conta pra gente, dificuldade, como que foi isso? Bom, quando eu deixei o meu emprego, eu fiquei durante seis meses planejando a abertura da cafeteria. O Olinto foi extremamente planejado e organizado. E eu não fiz isso sozinha. Quem me deu apoio, suporte, me orientou em tudo que eu tinha de dúvida, foi o Sebrae. Eu fiz todos os cursos que tinham lá, participei de todas as orientações que eu podia, perturbei bastante as pessoas que estavam lá, mas eu aprendi muito, isso me ajudou muito. E logo depois que abriu o Olinto, três meses depois, eu tive a oportunidade de fazer o Empretec, que me ajudou muito em assimilar a minha postura enquanto empreendedora. Então, o Sebrae foi essencial nesse período inicial da nossa vida e é essencial até hoje. Até hoje a gente recorre ao Sebrae todas as vezes que a gente precisa de suporte. Itadeu, conta pra gente um pouquinho da sua visão, como que foi essa transição, como que foi conseguir modificar uma história de vida pra começar a empreender no café. Cara, pra mim foi um pouco mais complicado, porque eu não sou de Bauru, que foi onde a gente fez faculdade, e eu tinha estruturado toda uma vida lá. Comprado apartamento, eu tava bem na editora onde eu trabalhava, eu gostava muito da minha profissão, e a hora que eu decidi mudar pra Franca, eu ainda vim com a pegada de ser jornalista mais um tempo. E só que assim, empreendedorismo também é um negócio que corre na minha veia. Toda a minha família é de comerciante, sempre teve fábrica, loja, meu avô tinha marcenaria, pizzaria, meu pai teve pizzaria, então foi uma coisa que veio. E aí eu comecei a ajudar a Bruna aqui, e de repente quando eu vi, eu tava envolvido com isso e largando o jornalismo. Porque eu abandonei de vez a hora que veio a oportunidade da gente abrir a segunda loja. Que a Bruna olhou pra mim e falou, olha, sozinha eu acho que eu não aguento. Você quer largar a mão? Eu tava empregado aqui, você quer largar a mão do que você tá fazendo? Pra gente tocar junto o café? E aí a gente começou a tocar. E foi quando a gente teve a nossa primeira grande mudança de postura. Que a gente começou, que a gente parou de trabalhar só com o café commodity, pra trabalhar com o café especial. Foi um fornecedor que veio aqui, e mostrou pra gente a diferença do café convencional pro café especial. E a partir daí eu comecei a me especializar. Fazer mais cursos de barista, ir atrás de informação, fazer diversos cursos, pra trazer isso pros nossos clientes. E é isso que é um dos grandes pilares do Olinto hoje. Ser um fornecedor de café de alta qualidade pra toda a região. Foi nesse momento também que a gente pensou em melhorar a nossa organização profissional na questão da gestão. A gente começou a buscar novas ferramentas pra gente ter uma gestão administrativa e financeira mais profissionalizada. Foi quando a gente falou, agora o nosso negócio tá crescendo e a gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz. Então, além da questão do café especial, a gente trouxe recursos pra gente melhorar enquanto empresário mesmo. E complementando o que a Bruna tava falando, é muito legal isso, porque a gente trabalhou, além da gente conversar bastante em várias oportunidades com o Sebrae, a gente trabalhou com um consultor interno que veio aqui explicar pra gente algumas coisas. Que nós dois somos de humanas, então a gente tinha uma dificuldade gigantesca pra lidar com dados. Era muito difícil pra gente lidar com números e informações. Então, a gente foi atrás de um consultor financeiro, que por um ano e meio, dois, acompanhou a gente em vários detalhes, ajudou a gente a profissionalizar, mas ainda assim, é muito legal a gente saber que a gente tem esse background do Sebrae. Que todas as vezes, perto de uma guinada, como a que a gente tá pra dar agora, a gente recorre ao Sebrae. A gente vai lá e fala assim, gente, precisamos de ajuda, queremos começar esse caminho. Pra onde a gente corre? O Sebrae sempre ajuda a gente a achar um gato pra puxar pelo rabo. E aí a gente começa a andar de novo. Então, a cada recomeço de caminhada, a gente vai atrás disso. O Tadeu falou aí da guinada, né, de vida. Vamos conversar um pouquinho o que vocês estão projetando pro futuro. Hoje a gente tem uma empresa com quase oito anos, três unidades, né, sendo duas em Franca e uma em Uberaba. E aí a gente projetou o Olinto pra crescer. A gente quer uma empresa grande, né, a gente sonha com isso. E aí a nossa próxima etapa é o que a gente já tá trabalhando e que vai ser lançado agora em 2020, que é o processo de franquia do Olinto. Então em 2020 a gente espera crescer ainda mais com parceiros, com franqueados, com gente que possa agregar e levar a nossa história, toda a filosofia que a gente tem dentro da nossa cafeteria pro Brasil todo. Bruna, e você comentou sobre a produção do café. Como que é essa união do sítio pra cidade, do campo pra cidade? Existe uma integração muito grande entre o campo e a cafeteria, né. O café que nós temos aqui, grande parte é produzido pela gente. Eu e o Tadeu faz uns cinco anos que nós resolvemos também empreender na área rural. Então nós temos nossa própria lavoura de café, produzimos o café que vem pra cá. Isso dá muito orgulho pra gente, porque a gente sabe o trabalho que dá pra produzir e sabe o reconhecimento do consumidor final aqui na Chica. Então isso foi muito bacana. Então o projeto de expansão do Olinto é muito além do que a gente pensa em franquias, né. Vem da produção, nós também temos um terceiro negócio, que é um empreendimento que vão produzir as matérias-primas pras cafeterias franqueadas. Então assim, é um negócio muito grande que a gente tá tentando assimilar. Então por isso que a gente quer tentar ter um controle um pouco maior de toda a cadeia. E nos responsabilizar por isso, porque aí eu vou ter controle do treinamento do barista que vai entregar um ótimo café na mesa e da roça que vai produzir um ótimo grão pra chegar legal na Chica. Tadeu, conta pra gente então qual que é o segredo de vocês? Como que é empreender em casal? Como que é isso? Ô Matheus, eu vou te falar, é a parte mais difícil, é o empreender em casal. A gente brinca e a gente comenta que a gente é muito masoquista, porque empreender em casal é uma dificuldade muito grande. A primeira coisa que a gente fala pra todo mundo é que quando você empreende em casal, frequentemente a cama vira escritório, mas o escritório quase nunca vira cama. Então assim, dá muito trabalho, a gente tem muita dor de cabeça. Como casal, a gente praticamente não briga, mas como sócio a gente quebra uns paus violentos de ficar dois dias sem se falar e ter muita discussão, porque a gente tem muita intimidade. Quando você tem um sócio que não é seu cônjuge, é mais fácil você manter a paz de espírito pra dialogar e tal. E quando a gente é casado, a gente conhece os pontos fracos da pessoa, então a gente acaba batendo de frente mais vezes, é um pouco mais complicado. A gente chegou a fazer uns meses de terapia de casal, quando a gente adquiriu outro empreendimento, pra dar conta do recado, porque é desgastante, não é uma coisa fácil. Mas é enriquecedor a gente poder confiar na pessoa que tá do nosso lado pra crescer junto. Tadeu, é até engraçado essa parte, né? Mas como que é superar os conflitos, os problemas internos do casal? Cara, essa eu acho que foi a maior dificuldade que a gente passou até agora, dentro de toda a parte do empreendedorismo. A gente recorreu à terapia de casal, e é uma busca por consultorias e outras coisas, e principalmente, que acho que foi a medida que mais resolveu, a gente dividiu áreas. Não é 100%, garante, não elimina todos os problemas. De vez em quando ela se mete nas minhas áreas, e eu interfiro nas áreas dela, mas reduziu, assim, 80% das nossas discussões. Então foi o ideal pra gente. Tadeu, Bruna, obrigado por receber a gente aqui de Portas Abertas, com esse carinho imenso que vocês tiveram com a gente. A gente ficou feliz em poder contribuir, contar um pouquinho da nossa história. E beba bons cafés. A gente é que agradece a oportunidade de contar um pouco da nossa história, porque a gente gosta muito de falar. E de recado só, gente, não põe açúcar no café, por favor. E aí Legenda Adriana Zanotto